Oi gente, eu sou a Lidy Pink e já tô vindo mostrar pra vocês as coisas de Natal que já estão aqui na Etna, embora ainda estejamos em outubro, o Natal já começou e eu vou mostrar pra vocês uma parcial do que é que já tem disponível por aqui que eu encontrei. Já vou pedindo aqui que vocês se inscrevam no canal, que ativem as notificações, deixem o seu like e também me sigam lá no Instagram, eu sou arroba LadyLidyPink e vamos lá! Música Ó pessoal, temos aqui o kit de bolas decorativas natalinas tradicionais, que tá de R$ 89,90 a R$ 69,90 Tem esse conjunto aqui ó, que é vermelho e verde, vem bolas, vem estrela, essa caixa aqui completa e esse mesmo kit tem o mesmo valor outras cores Temos aqui ó, dourado com branco, o kit e também o mesmo kit na cor prata e branco, olha que lindo! R$ 69,99 Temos também aqui ó, porta velas de estrela de Natal, olha que lindo esse porta velas, super fofo pra colocar aquelas velinhas pequenininhas Outra coisa linda que eu achei aqui, foi essa cúpula de LED com o nome Love dentro, que acende a luz Só que tá sem pilha aqui, então tem que testar apenas em casa ou na hora da compra na loja, ó Por dentro a letra L, embaixo Love, dentro da cúpula Super linda! R$ 59,99 Temos também as renas de strass, dourada e também na versão prateada, que eu vou mostrar pra vocês E aqui ao lado vemos as ponteiras de árvore, na versão prateada, ó, toda em glitter prata Olha que linda! E essa mesma ponteira tem rosé e tem dourado Aqui na loja eles também estão com guirlandas, essa opção aqui em vermelha R$ 69,99, que é a guirlanda Love e a guirlanda Family Que é mais rústica, né? Então, esses dois modelos aqui Além disso, tem esse porta bela que imitam a guirlanda de R$ 59,99 Olha que lindo! Você encaixa aqui, ó, as quatro velinhas e vira um porta bela guirlanda pra colocar na mesa Muito lindo, né? E aqui temos o paraíso do suplaz Nessas quatro cores O prata Dourado Vermelho E também o xadrez nas cores natalinas Super lindos! Temos também esses enfeites natalinos pra árvore, ó Que são gorrinhas de Papai Noel com estampa xadrez Por R$ 29,99 e vem quatro unidades Também temos muitos enfeites pra árvore nesse valor aqui de R$ 15,99 Tem esse modelo aqui, ó, do bonequinho de neve branquinho Tem também a rena branquinha Esses outros aqui pelo mesmo valor, ó Com essa bolinha rústica E também todos esses brancos e vermelhos também por R$ 15,99 Aqui as renas, né, os bonecos Essas renas R$ 69,99 E também o bonequinho de neve branco e dourado Muito fofo Pelo mesmo valor E aqui eles tem uma linha linda de bolas decorativas Que custam todas as caixas Qualquer modelo R$ 99,99 Então tem a caixa desse modelo aqui Este Este outro Essa daqui, ó Essa dourada com prata Essa Essa aqui E esta outra Elas são lindas Tem um acabamento brilhoso Olha que fofo E a caixa também Super linda Olha as caixas Também tem essa outra linha de bonecos Por R$ 69,99 Também Eles também são prateados Tanto as renas Com a roupinha de frio E os bonequinhos de neve Também com casaquinho de lã Muito fofinhas Eles também estão com a linha de almofadas decorativas Tem essa da Rena R$ 59,99 Tem também essa do boneco de neve Olha que fofinha E o Papai Noel E tem essa daqui Tradicional Vermelha e branca Com a imagem do Papai Noel Todas elas por esse valor E claro, gente Não poderiam faltar as árvores de Natal Tem esse pinheiro aqui Que tem os galhos mais finos Esse de 1,5m Tá R$ 349,90 Tem também o de 1,80m Por R$ 449,90 E tem o grandão Que é R$ 649,90 O pinheiro maior de todos Ele tem 2,10m de altura E tem também as árvores de Natal Tipo cone Então a maior delas Que é 2,10m É R$ 899,90 A média 1,80m R$ 699,90 E A menor R$ 499,90 E essas três Do tipo cone Estão decoradas Aqui na frente da loja Olha que lindas Gente, tem também aqui Vários enfeites de Natal Jogo de enfeites natalinos Aqui, ó Montão de enfeites R$ 29,99 Globo de neve Por R$ 39,99 Esse outro modelo de globo Tem também Este modelo aqui Lindo Com bonequinho de neve Aqui embaixo Mais outros modelos E também o Papai Noé Com LED Esse R$ 29,99 A casinha por R$ 39,00 Esse outro aqui Com a lanterninha R$ 39,00 E também a árvore de Natal Com LED R$ 39,99 Com oечно Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Natal já está começando, pelo visto. E vão aproveitando e vendo tudo nas lojas para deixarem a casa de vocês super linda. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.